Hoje o dia tá bom pra jogar. Hoje o dia tá... tá rendendo aí. Quer dizer, tá ruim pra jogar, mas tá bom pra cair nos mapas. Vai pra ranqueada pra cê ver que acontece. Primeira ranqueada que cê abre, cê cai no mapa bosta. Eu vou de... Ashe. Faz tempo que eu não jogo de Ashe. E eu faz tempo que eu não jogo de Fuzi. Tá bom que eu não jogo de Thermite. Eu fiz aparentemente faz um tempo que eu não jogo de Recruita. Pedrinho tá como? Em silêncio já faz duas horas. Aí garoto. Ó os cara lá com pingue. Tem os boludinhos. Os boludo prata ali ó. Pratoludo. Do outro lado ali só tem os pratoludo ali. Mano, cadê o Drizzy? Tu ligou pro Drizzy? Liguei, deu não perturbo no celular dele. A Drizzy não é mais aquele, né? Pois ele tava falando de mim. Mandou um tweet pra mim. Falou assim, pô, tu vai dormir 10 da manhã. Tu tá mó viado, hein? Tô chateadinho. 10 da manhã ou 10 da noite? 10 da noite, 10 da noite. Tá mó viado, hein, mano? Já foi melhor. Verdade, hein, Serinho. Isso aí eu tenho que concordar. Mesmo com o Drizzy tá na estrelinha aí. Nunca mais colando pra jogar com nós. Isso aí eu tenho que concordar com ele. Mas se você fica jogando aí overwatch de madrugada eu vou ficar perdendo com noite de sono? Joga overwatch com nós, velho. Tá aí embaixo, querido. Não, porque se eu jogo... Não é que eu não gosto. Se eu jogo muito overwatch eu fico mó ruim no Rainbow, velho. É, eu também. Mas eu também tô passando por isso. Por isso que as primeiras partidas é sempre um horror, velho. Você tem que jogar umas 3, 4 horinhas pra compensar uma hora de overwatch. Você tem que jogar 3 horas de Rainbow, filho. Faltam 5 segundos. É lá embaixo mesmo? Não. Parabéns do container biológico desconhecido. Encontre o container biológico. Ah, a gente tem mim. Ah, tem ação aqui. Não, 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 não. 3K. O negócio é o seguinte, querido. Ih, tem choque. Alguém veio com um esqueminha aí? Não, né? 3Kzinho, então fodeu. Essa é a real. Deixa eu ver aqui. Tem choque e tem mute. Pera aí, 3K. Não vai não, não vai não. A gente não pode deixar você morrer não. Segura. Ih, tem mute. Filha da puta. Pegou meu mute aqui, sério. Vai, Pedro. Tu vai patiando. Tinha a cara em cima, hein? Só pra te avisar. Tem? Escada em cima, tem. Pera aí, Igor. Eita. Porra aí, Igor. Porra aí, Igor. Eu fui mandar bala no cara e o Igor passou na minha frente. Olha lá, ele esperou passar e ele... Ah, mentira. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei. Peguei, peguei. Ó, lá nos armários, lá nos armários, lá no fundo, Pedrinho. Pedrinho, dá pra ir pela direita que tá estourado. Ah não, boa. Ele tá lá no fundão, lá no fundão. Olha lá, olha lá, olha ele, ó. Peguei. Peguei da puta. Te matou, Pedro? Pulse no armário, pulse no armário. Não tava atrás de mim, não? Ah não, morreu, morreu. Eu tava atrás de você. Eu tava atrás de você. Aê! Boa, Felipinha! Boa! Boa! Ótimo. Mentira. Só eu aí. Matei, matei três. Ah, mas tá valendo. O importante é a vitória. Passou o que ainda, porra. Na real, na real foi até legal. Vai ver outro que eu nunca fui. Nunca joguei de Jagger na minha vida. Ah, eu tô esquecendo de arrumar a classe da Frost, mano. Você vai querer arrumar Jagger? Caralho! Cata pra caralho, hein, Manu? Curtiu? Porra! Porra, tu vai mó invejoso, hein, Igor. Na moral. Tu só sabe criticar, velho. Não, não tô criticando não, mano. Meu sonho era cantar igual tu, pô. Não, tá criticando sim. Você tá criticando sim. Você queria ter uma voz igual a minha. Quem não? O bagulho não é a voz. O bagulho é, entendeu? A dicção. É a entonação, né? Ah, mas eu tenho que... O bagulho é quão profunda é a garganta do... Ó, Hulk, 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 Hulk. Sabe por que o Igor fala essa porra? Sabe como é que o Igor dá pra aula, né? Socava a música na molecada. Falava o que ele fica no tamanho dos pronomes. Aí, galera. Agora só os verbos. Enquanto a música tava rolando. Depois só os pronomes. Era ou não era, hein? Acertou. Eu cuido na parede! Ficava gravando até a tarde. Não preparava a aula. Metia o CDzinho. Caralho, mó bronca isso aí, cara. Porra aí, na moral. O Igor devia ser o melhor professor do bagulho. E os cara ficava falando mal dele. Que melhor professor? Ele só metia o... Metia o CD aí da... Opa! 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 Três, dois, um... E foi. Não tem ninguém. Agora é molecado nos comentários. Caralho, minha espinha, professora é mó filha da puta. Põe Skater Boy direto pra gente copiar. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Não, não. Eu fui de Jagger. E sabe o que que é o pior? Eu não coloquei nenhum bagulho. A pessoa não sabe se mover like Jagger. Eu olhei pra trás que o 3K tava chegando e eu morri. Não morreu não, cara. Eu quase morri porque eu quero que a pessoa cheguei virar na cara. Continuar nessa área e os inimigos te detectarão. Vem me chamar aqui. Ó, queima aqui. Estão em cima aí com vocês. Um monte de drone aqui, filho. Parece mais barato essas porra. Ah, cara. O cara não toma... Cara, vai tomar muito dinheiro, cara. Aonde? Canela aí. Bem no refém. Matei e corri. Matei isso aí. Correndo pau no cu de quem tá lendo. Cadê o Doctor? Lá na ponta. Preparando o sensor. Mantenha a distância da linha de fogo do SDA. Se quiser dar uma marcada. Carregando. Matou e correu, Igor. Matou e correu? Fala no cu de quem se fodeu. Aqui, aqui. Tá em cima, hein. Tá em cima? Deixa eu ver. Tem quantos ainda? Vem cá. Cadê o voo? Marca ele. Tá em cima dele. Eu matei e fui cagar a pau no cu do 3K. Caralho, o pior é que ele ficou matutando essa. É quieto, Matinho. Valeu, Filipinha. Caralho, eu quero cuder o 3K. Na escada, na escada. Tinha pensado mais aqui. Censor cadíaco ativado. Na escada, tava na escada, hein. Aí, ó. Tá aqui em cima ainda, hein. Não, ele tá lá em cima. Exatamente a vida. Eu ia dar uma. Não provocar. Não, é sempre bom provocar. Não, não. Não, não. Tá errado. A porra. Tô esperando aqui, hein. Na adjacente aqui. Os caras não vão vir, mano. Caralho. Aqui. A gente vai ensinar pros caras como é que ataca puxando. É assim, ó. Boa. Mais um. A Twitch também tá aí em cima. Ah, não veio não. 53, hein. Não vai aparecer aí, Juninho. Esperando. Tô contando com isso. Ó o sapão. Estourou o sapão. Foi ou não? Não. Não, janela aqui, ó. Censor cardíaco ativado. Tá aqui. Boa! Ó o cara tá armado em você, mano. Ó a arma do cara, arma do cara, arma do cara. Vocês viram? Ele ficou meio empurrado. Acho que é muito um pouquinho. Aqui ficou atirando, velho. É, ficou atirando. É que morreu com o dedo no gatilho, ó. Não, é. Vou de fuso de novo, porque eu matei dois. Matei o fio com a gapa ao único do 3K, foi muito bom. Ah, Juninho. Tô olhando aqui. Você não pegou a memória, não. Tá aqui as duas. Filipe, será que você virou rato, Filipe? Pô, Felipinho. O rato fez uma porrada de gente. Não, eu acreditei no Pati. Porque o Pati falou assim. Ah, olha lá o rato entregando Juninho. Já não falei isso não. Eu nem achei o mistério de Juninho. Eu nem achei o mistério de Juninho. Olha lá, Pati. Que dificilidade, mano. Tá vendo? Nem achei o mistério de Juninho. O mistério. O rato, ele fica botando os inscritos dele pra vir dar deslikes no meu canal, velho. O irmão é errado. Aí fica espalhando mentira do estéreo. Ele só para de bonzinho ali. Por trás daquela máscara, ele é um rato. Ah, sabe o que a gente fez hoje, Pati? Ah. Falou que eu era o pior jogador de Forza, ele me desafiou pra um x1 lá de Forza. Aí, ó. Aí, tá vendo? Aí, se ele estiver perdendo, ele vai fazer que nem ele fez com o Igor lá. Que desafiou o Igor e quando começou a perder, ele quebrou o monitor aí. Quebrou e falou que não podia terminar a partida. Aí faz os moleque lá xingar o Igor porque ele quebrou o monitor. De propósito. É, a gente tá ligeiro aí. O ratão acha que engana a galera, mas não engana não. Depois fala, ah, o Pati não quer jogar com o rato. É lógico. É lógico não. A gente sempre quer jogar com o rato. Mas aí o rato vem aqui e quer que a gente expulse um cara, mano. Porra. Pancado aí. Três caras. Tem cara aí dentro com certeza, querido. Ai. Marotando aqui em cima. Ai, tinha pezinhos. Olha aí, olha aí. Tem um aqui, ó. Esse jogo é muito bugado, mano. Esse jogo é muito bugado, mano. O Pedro tava... O que foi, Filipinha? Vai, você joga aí. Eu recuo. Não, não. Desse lado não, Filipa. Ih, não dá não, Filipinha. Você vai ter que... Não dá. Passando bomba de caster. Hum, nesse mapa não dá não. Tem um ponto só que dá pra jogar. Pera aí, 3k. Vamos fazer uma limpa aqui, querido. Puta da puta. Tem mais dois, mano. Imagino que estão dentro do objetivo. Eu toquei dois fuzis lá. Tem um drone meu que dá pra ver. Deixa eu ver se consigo dar uma drone aí pra mim. Ó, o um tá fora do objetivo. Onde? Reto, no corredor aqui. Essa é um agente das forças inimigas. O outro tá no objetivo. A Valkyria. Tem certeza? Calma aí que eu vou olhar aqui o campo. Ah não, não tá não. Tava, tava no objetivo. Saiu, desceu pra escada de baixo. Tá na escada. Defenda a sala. Proteja o biocontêiner. Tá aí, na escada. Matei, matei. Inimitos neutralizados. Aliados venceram. Matou e soltou o Lero. Pau no cu do estéreo. Gata. Essa aí foi muito boa não, hein. Ué, mas rima alguma coisa com o estéreo, filho da puta. Horrorosa. Mano, deixa o like aí. Os caras até quitaram da partida. É, lógico. Olha aí, o estéreo carregando. Ai, gata-fei, como? Que é gata-fei do lado. Sinistra.